Pessoal, pessoal, estou aqui, então, no Moda Center Santa Cruz, trazendo pra você fornecedor aqui, ó, estou aqui na Rua Aena. Galera, se liga aí que está chegando muitos fornecedores aqui nesse vídeo pra você, no canal Vendas Toritama Region. Quero pedir pra você, já vai deixando aquele mega like aí, viu? Deixa aí seu like, seu comentário, compartilha aí nossos vídeos. Olha só, temos aqui as peças plus size, olha o preço, gente, de R$35,00 um atacado. Qual atacado é a partir de quantas peças? Cinco peças. Olha, gente, esses vestidos aqui, que está o preço de R$20,00 pra você, viu? Tem aqui, ó, pra você, os pedal de R$35,00, as calças tá de quanto? As calças, os pedal aqui é de R$30,00, é isso? R$30,00 no atacado, R$35,00 no varejo. Varejo aqui, você leva aí qualquer peça. No atacado, a partir de cinco peças, já sai no atacado, pessoal. E as calças aqui, veste até que tamanho, essas calças? Até os 52. Até os 52. Gente, olha só, R$40,00 no varejo, R$35,00 atacado, viu? Trazer aqui pra você a Nave Zodins, que está aqui esperando você com essas ótimas mercadorias. O pedal aqui tá de R$30,00. Qualquer um aqui? Qualquer modelo. Qualquer modelo aqui, gente. Até R$30,00 aí no atacado pra você. Olha esse rasgadão aqui, ó, pra você. Beleza? Tem as variedades aqui, o R$36,00, R$36,00, R$36,00 aqui. Essa preta, R$35,00, é essa azul aí, gente. Tem variedade aí pra você levar já pra sua confecção. As calças ali tá de R$36,00 ao R$40,00, R$30,00. As calças aqui tá de R$30,00. R$36,00 ao R$40,00. R$38,00, R$80,00, 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 R$80,00. Está aqui, então, esperando você. Também tem um outro contato aqui, ó, pra você já pedir mercadorias também. Entrega aqui no Moda Centro a partir de cinco peças, não é isso? Cinco peças, gente. Olha só, Setor Amarelo, Rua L Box 9 ao 15. Setor Amarelo. RZV Jeans 0819-8229-6211. Olha só, tem infantil também aí, né? Mas já vai aí, pessoal. É muita variedade em jeans aqui pra você. Olha só, de 30 reais essa calça aqui, gente. 30 reais. 35 no varejo, 30 reais no atacado. Tá muito top essa mercadoria, viu? Vamos lá, tem infantil também, né? Eu vi. Os infantil tá de quanto? Os infantil tá a partir de 20 reais. A partir de 20... Esses aqui tá de quanto? Os juvenil, esses aqui são de 20 reais. 20 reais isso aí? Gente, qualquer uma desses daqui, 20 reais pra você, viu? Esse aqui é o seu também, não? Não. Esse é outro, né? O infantil, o juvenil e o adulto em full size. Pessoal, deixa eu puxar aqui, ó, na câmera aí pra você. Aquele jeans ali rasgado ali, só o preço quanto? 1, 2, 3, de 25, 4, 6, 8, 27. 27 e 25 reais. E 20 reais esse aqui, gente. Olha, 20 reais esse aqui. Pra você, viu? Pra galera, então, a gente tá chegando, conferindo aqui essas mercadorias. Entrega nas discussões. Você, então, aí, está aqui, ó. Esse aqui já é o... No mesmo setor. Rua L, Box 16. Está aqui esperando você. Olha lá em cima a variedade pra você. Tem esse aqui também, gente. Essa moda tá muito legal aí, ó, pra você. Beleza, ó. Com a banhada aí virada. Entrega a partir de 5 peças nas discussões. Você, então, aí, confere com a gente. Leva já pra sua confecção. Esse super fornecedor aqui. No Moda Center Santa Cruz. Você conferindo com a gente. Olha só, gente. Variedade aqui pra você, viu? Ao preço de 27 reais aqui. Gente, gostei daquelas calças ali. Ao preço de 30 reais no atacado. Pessoal, tá muito top essa mercadoria. Você leva aí já pra sua confecção. Essa aí veste do 36 ao 44. Olha só. 36 ao 44. Essas peças aí vestem você, viu? Tu sai ali de 30 reais, 35 no varejo. Beleza. E você, então, aí, conferindo com a gente. Ótimas mercadorias e contatos. Você leva aí já pra sua confecção. Fala que viu no Venda Soritão e Região. Deixa aquele mega like aí, pessoal. E confere, então, aí, ótimos fornecedores e contatos aqui, então, pra você. Beleza? Gente, vamos aí com mais fornecedores na sequência, já pra você. Então, já vai descendo aquele mega like. E conferindo, aí, então, ótimas mercadorias, contatos e fornecedores, já na sequência, aí, então, pra você. Beleza? Vamos, então. Olha só, pessoal. Já estou aqui no Calçadão Miguel Arraes, em Santa Cruz, trazendo pra você aqui esse fornecedor com peças a partir de 10 reais. Gente, esses shorts aqui, está ao preço de 10. Tem esse aqui, ó, no metal acedo, de 10 reais também. Esse macacão aí, macaquinho, está ao preço de 20 reais pra você. Esse aqui é 20 reais, viu? Pra você, então, aí, que está chegando. Com certeza aí, a mercadoria está muito linda pra você. Olha os casacos lá em cima, de 25 reais. Tem infantil também aqui pra você, viu? Ao preço de 13 reais pra você. São muita variedade aqui. A VM Confecções está aqui escolhendo você. Olha as calças aqui, gente. Então, muflada aí, então, masculina, ao preço de 20 reais pra você. Já o contato aí pra você pedir mercadorias, VM Confecções. Na descrição tem aí, olha só, Calçadão, Setor Branco, Rua N, Ala 1, Banco 90 e 91. Está aqui, então, esperando você. Então, aí, fala que vindo venda, setor, então, é região. E leva já pra sua confecção, VM Confecções. Olha só, meu povo, trazendo aqui pra você um fornecedor bem legal, que está aqui no Moda Center Santa Cruz, no Calçadão. Gente, estou aqui no Setor Verde com esse fornecedor, Anitta Confecções. Olha só, gente. Tem aqui pra você essas peças aqui, gente. Veste até quantos anos? Até cinco, seis anos. Sete reais, pessoal. Encontrei aqui pra você um fornecedor top. Peças de sete reais, a gente tem aqui pra você. Olha, tem as blusas também aqui, as camisas, hein? De sete reais, também? Também. Tudo sete reais. Esses casaquinhos aí estão o preço de nove? Oito. Oito reais. Gente, oito reais, sete reais. Moda infantil a gente tem aqui pra você. Esse fornecedor está aqui, ó, no Moda Center Santa Cruz, no Calçadão. Deixa eu trazer aqui esse contato aí já pra você. Fala que viu com o Marcos Ferreira no Vendas Coritama em região. Tira a plinta aí, pessoal. Olha o contato deles aqui, hein? Setor verde, setor branco. Os contatos aí, então, pra você pedir essas ótimas mercadorias que estão aqui no Calçadão Miguel Arraes em Santa Cruz. Estou chegando aqui com você no Calçadão Miguel Arraes em Santa Cruz, trazendo pra você... Estou aqui no Setor Azul. Gente, trazendo pra você Elinaldo e Marcos Confecções, que está aqui, ó, com esses shorts a partir de sete reais. Sete, oito e nove. É MG e GG, não é isso? GG é nove reais, pessoal. Nos tecidos, coto. Coto mesmo. Suplex estampado. Suplex estampado. Gente, olha só. O canelado está de oito reais. Oito reais. Gente, oito reais aí o canelado. Essa blusinha vende também, não? Nove reais. Nove reais a blusa. Gente, olha só esse plus size ao preço de nove reais isso aqui. Gente, nove reais aqui, ó. Tem muita variedade aqui pra você. Beleza? Fala que viu aí no Vendas Coritama em região. Então, leva aí já pra sua confecção, gente, essa variedade aqui. A partir de sete reais que a gente tem pra você nesse fornecedor. Olha o contato já aqui pra você pedir essa mercadoria, viu? Vai aí, então, na descrição. Tem um contato deles. Fala que viu aí no Vendas Coritama em região. Estou aqui trazendo pra você fornecedor do Calçadão em Santa Cruz. Estou aqui no Setor Azul. Gente, trazendo pra você aqui o Edgar das Calcinhas. Olha essa variedade em calcinhas que a gente tem pra você ao preço de três reais no atacado. Atacado a partir de vinte peças. Ele já está fazendo entregas aqui nas excursões em Santa Cruz, viu? Está aqui no Moda Center. Olha só, tem sutiãs aqui. Pessoal, sutiãs reforçado aí então pra você. Olha, moda íntima tem aqui pra você nesse fornecedor. Essas aqui são as cuecas box ao preço aqui, ó, de quatro e cinquenta, de cinco reais. Gente, olha essa variedade em calcinhas aqui pra você a partir de três reais na unidade. Trazer esse contato aí então pra você, viu? Na descrição tem um contato deles aí, olha só. Calçadão, Setor Azul, Rua A, Banco, nove e dez. É o primeiro corredor aqui do Calçadão no Setor Azul. Está aqui então esperando você esse super fornecedor com peças a partir de três reais. Gente, já estou chegando aqui com você trazendo esse super fornecedor que está aqui no Moda Center Santa Cruz no Calçadão. Miguel Arraiz trazendo pra você, olha só, as blusas fichantes que a gente tem aqui pra você ao preço de dezessete reais. Gente, dezessete reais. Aqui está o preço de trinta e quatro reais. Short é todo num viscolinho, gente. Roupas num viscolinho aqui, ó, pra você, beleza? Pra galera que está chegando aí então, merece like a sua mercadoria. Pede já aí então. Deixa eu trazer já esse contato. A minha nega, pessoal, está aqui no Moda Center Santa Cruz no Calçadão. Miguel Arraiz esperando você, olha só. Calçadão, Moda Center. Contato já aí pra você pedir. Está aqui nos boxes. Oitenta e nove e noventa e noventa e um e noventa e dois. Beleza? Esperando você aqui no Setor Branco, Rua B. Esperando você aqui então. Olha a variedade lá em cima. Em crópedes, blusas aí então pra você de dezessete reais, pessoal. No viscolinho. Você então aí fala que viu com o Marcos Ferreira no Vendas Toritama e Região. Olha só, gente. Estou aqui no Calçadão Miguel Arraiz, em Santa Cruz, trazendo pra você aqui esse fornecedor. A Emily Moda Feminina está aqui esperando você com essas peças, gente. No canelado, a gente tem aqui pra você a partir de sete reais. Olha só. Esse aqui é o juvenil. Está o preço de sete reais. Esse aqui está o preço de dez, hein? No canelado. Canelado aqui, ó. Bem diferenciado pra você. Tem também esse. Esse é assim, ó. Esse conjuntinho aqui está ao preço de treze reais pra você. O adulto ao preço de dezoito reais. Galera, pra você então aí que está chegando, olha só. Emily Confecções, contato. Tira aí já o print aí então. A Emily Moda está aqui esperando você com essas ótimas mercadorias. Setor Verde, Rua G Box 99, aqui no Calçadão Miguel Arraiz, em Santa Cruz. Bem legal essa mercadoria, viu? Olha lá em cima o Plus Size. Eles fazem entrega aqui, ó, nas excursões em Santa Cruz, no Moda Center. E você, conferindo com a gente, fala que viu com o Márcio Ferreira, no Vendas Toritama e região. Vendas Toritama. Olha, gente, estou trazendo aqui pra você o fornecedor do Calçadão Miguel Arraiz, em Santa Cruz, com essas roupas camufladas. O pessoal estava me pedindo aí, então, roupas aí pra caça, né? Fazer aquela caça, pescaria. A gente está trazendo aqui pra você. Esse fornecedor está aqui no Moda Center Santa Cruz. Olha só, dois irmãos confecções. Olha lá em cima ali, calça e camisas camufladas aí então pra você. Tem peças aqui, taquetel, a partir de oito reais. A gente tem pra você aqui também. Olha só, as bermudas aqui, de oito reais. Tem calças taquetel também, pra você. Beleza? E muita variedade aqui, ó, pra você, nessas roupas aí então, camufladas. Trazer esse contato aí já pra você pedir essa mercadoria. Faz entrega aqui nas discussões. Olha só, gente, está aqui, ó. Contato já aí pra você. Fala que viu no Vendas Toritama e região. Setor Branco, Rua J, Box 71. Setor Verde também. Está aqui no Calçadão Miguel Arraiz. Esperando você. Tira a plinth aí então. Fala que viu no Vendas Toritama e região. Olha, gente, estou trazendo aqui pra você, nesse vídeo, a Juke Moda Feminina. Gente, Juke Moda Feminina está aqui com essas... Olha só, lá em cima tem as variedades em t-shirts. Ao preço de vinte reais a gente tem aqui pra você. São vestidos aqui também pra você. Esse é um algodão, né? Algodão, gente. Tudo no tecido algodão aí. A Juke Moda Feminina está aqui esperando você com essas ótimas mercadorias. As t-shirts a partir de vinte reais. Lindos vestidos, ó. Pra você então aí. Galera que está chegando. Com certeza aí, pede essa mercadoria. São parceiros aqui, viu, do canal do Instagram Vendas Toritama e região. Eles estão aqui, ó. No Moda Center Santa Cruz. Tem muita variedade pra você. Faz entrega aqui nas discussões para todo o Brasil. Nas transportadoras também. Olha o contato. Setor Branco, rua K, box 113 e 115. Juke Moda Feminina está aqui esperando você. Com essas muitas variedades no Moda Center Santa Cruz.